Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a um rap do Sanemi, Kimetsu no Yaiba, A Chira do Vento, do Flash Beats, que foi a última música que lançou. E bom, sem muita enrolação, vamos ver logo, né? Então eu sei lá pra essa música, porque o Sanemi combina com uma vibe mais rápida mesmo, eu imagino que o Flash em algum momento vai acelerar bastante durante a música. Enfim, é a marca dele, né? Mas vamos ver, em 3, 2, 1, e... já! Mas eu começo até o... o beat de uma forma completamente diferente. Gente, eu começo de uma forma bem diferente, hein? Eu começo a ver, eu começo a ver, eu começo a ver, é o meu destino. Certo? Eu começo a ver, eu começo a ver Eu começo a ver Eu gosto muito dessa cara em que foi o meu filme que tem logo nas primeiras aparições dele Gostei o filme que mostrou dele no rap e tal no vídeo Ele é tanto uma parte muito rápida Você não vai me pedir O caçador de Oni Seu anime? É, ele é de rola que fala a mão dele Ah, eu contei a história, até achei que não ia contar A sua morte deu uma aliviada No certo dia nós perguntamos Nossa, a primeira música que eu vou dizer é Nemi Que conta sobre, tipo, o que aconteceu com o pai dele e tudo Primeira música sobre ele, nem foco nesse detalhe Apenas uma escolha pra poder fazer meu coração naquele momento congelo E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, mas o Viena é uma criança, né De poder entender melhor De qualquer forma, não sei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Page Nadia Ni E aí 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 É esse game, né? Coitado dele, né? Nossa, a música foi tão rapidinha, uma pena. Mas enfim, eu gostei bastante dessa música. Nossa, contou muito bem sobre o Sanemi, na verdade. Quer dizer, contou muito bem sobre a história dele, a infância dele. Até que ele não focou tanto na luta dele contra o Kokoshibo, o Musan e tudo. O que eu achei assim, uma coisa bem diferente. Porque é realmente um momento de destaque que o Sanemi é lá. Mas foi mais uma coisa pra meio que apresentar o personagem pra quem não conhece. E meio que deixar assim o final em aberto, sabe? Porque, claro, o Sanemi é um dos poucos que sai vive ele, o Gil e o Zui. Mas a música não explica isso. Não fala assim, tipo, a gente venceu o Musan. Então acaba deixando uma coisa bem curiosa no ar. Eu gostei muito que no refrão teve a parte rápida que eu tanto queria. Nossa, eu adoro as partes rápidas no refrão que o Flash coloca. Ainda mais quando é um personagem que combina muito com isso. Isso é definitivamente muito bom. Gostei também que pegou bem os detalhes da história do Sanemi. Como citou ali a história dele com o pai, que o pai dele, tipo, foi morto, batia na família e tal. Nenhum rap tinha citado sobre isso. E até detalhes do tipo que ele teve que matar a mãe usando um cutelo, já que ela tinha se transformado em One. Então, enfim, pegou uns detalhes muito bons. Contou a música de uma forma boa. Deixou o final em aberto, bem curioso. E também um refrão rápido, perfeito. Mas, enfim, o vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!